Fala galera aí que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Francieli Albertini, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Olha só galera, eu sou aqui da cidade de Maringá, no Paraná, considerada uma das cidades mais arborizadas aqui do nosso estado do Paraná. Aqui em Maringá nós temos catalogadas 10 mil IPs roxo. Está aberta a temporada dos IPs aqui na cidade de Maringá. E eu estou aqui através do canal, passar para vocês aí um videoclipe dessa maravilha aqui que são as floradas dos IPs roxos da cidade de Maringá. Vamos acompanhar comigo? Vamos lá! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto